Oi gente do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo, tudo bem? Aqui quem tá falando é a professora Jace. Hoje a videoaula, vocês estão vendo, já tá começando diferente. Estou com a tela direcionada para o computador. Hoje, no dia 12 de junho de 2020, essa daqui nós já estamos com 326 videoaulas pra vocês, tá? Mas hoje eu vou mudar aqui uma maneira diferente, porque sempre a gente tá falando aqui na questão do membro do canal e tem muita gente que tem dúvida como se tornar membro do canal Suflorista. Claro que vocês, além do nosso canal, vocês acompanham outros tipos de canal e também com certeza tem a função de membro e acredito que você queira participar, mas não sabe como. A plataforma do YouTube forneceu essa ferramenta pra destacar algumas pessoas que trabalham pra o YouTube, por exemplo, a Suflorista e entre outros canais. Essa é uma maneira de a gente tá gerando uma renda extra aqui pra tá auxiliando também na monetização, no valor que a gente tem de retorno do YouTube. E ao você se tornar membro, qual é a vantagem que você tem? Gente, são muitas vantagens. Você se destaca no canal, você tem conteúdos exclusivos, os seus comentários ficam em destaque, que você recebe um selo, um selo com o nome do canal, ali mostrando que você faz parte dos membros. O valor, gente, o valor não é alto. Você pode tá... Nós temos três pacotes. Nós temos o de R$ 1,99, o de R$ 2,99 e o de R$ 4,99. Vê, são esses valores, vocês vão pagar semanalmente? Não, não é por semana, é por mês. Aí, quais são os benefícios que vocês têm? Além de se destacar nos comentários, além de você receber o seu selo, aqui com o canal Suflorista, nós vamos estar lançando aulas exclusivas nossa, da que era da nossa escola e agora a gente tá trazendo pro YouTube. Porém, essas aulas vão ser só para os membros. Vou mostrar aqui pra vocês, quando você se tornar membro, o que é que acontece. Aqui, por exemplo, em comunidade, a gente vem lançando aqui os vídeos, né, as imagens dos vídeos anteriores. Aqui da Arara. E aqui, gente, olha esse link. Aí você vai dizer, Jace, essa imagem aqui não apareceu pra mim por quê? Não apareceu porque você não é membro. Olha, tá escrito aqui, ó, nossa aula da Arara. Ela só tá disponível pra quem é membro. Vê aqui o vídeo, ó, 38 minutos de aula. Ela só tá disponível, como eu falei, para o membro, ó, somente para membros. Aqui eu estou visualizando esse link porque eu sou a responsável pelo canal. Mas se eu fosse, como vocês, só uma inscrita, não estaria aparecendo pra mim. Então, essa daqui é a nossa primeira aula. Além da Arara, a gente vai trazer Pavão, a aula do Pavão, que é nesse mesmo segmento, só que com a montagem diferente, vamos estar disponibilizando os moldes também. Aí vai ter a aula do Pavão, já tem a aula da Arara, vai ter a aula do Galo. Então, além dessas aulas, nós vamos também estar trazendo os mais conteúdos exclusivos. E, além disso, a gente também está com o projeto de trazer lives só para os membros. Para você fazer parte, então, do nosso clube dos associados para membros, você só vai pagar apenas R$2,00 por mês. E, a partir do momento que você não quer, tem como cancelar? Tem sim. Basta você ligar para a assessoria lá do seu cartão, eles cancelam. Ou, então, aqui no próprio YouTube, ele te dá essa função de você estar cancelando o seu pacote. Então, vou mostrar aqui para vocês como é que vocês fazem. Podem confiar, porque a plataforma é segura. Além desses benefícios, vocês vão ter trabalhos diferenciados, que não é disponível no nosso canal. O YouTube dá privilégio para vocês. Vocês se destacam, como eu falei, não só nos comentários, mas até para a gente também. Todo mundo vai saber que você é uma das nossas colaboradoras. Vou voltar aqui para a página inicial, porque é essa página que aparece aqui para vocês com os nossos últimos vídeos. E aqui, seja membro. Tem essa opção, tanto você vai ver isso no seu celular, como também você vai ver no computador. Você vai clicar aqui. Seja membro, seja membro deste canal. Com o valor de R$1,99 por mês. Olha como é baratinho. R$1,99 por mês. Vai ter esses e-monges. Quando você fizer comentário, eles vão aparecer. Aqui o selo suflorista. Esse selo é exclusivo só para quem é membro. Aí está aqui as informações do pacote de R$1,99. Os colaboradores, que é o pacote de R$2,99 aqui, como vocês estão vendo. Vamos ter os benefícios de... Os vídeos dos bastidores. Quando a gente monta os vídeos, vocês vão ver a gente por trás das câmeras. O que é que a gente faz para levar essa aula até para vocês. Porque tem pessoas que pensam que é do dia para a noite. E não é. Às vezes a gente gasta dois dias, três dias, elaborando uma aula aqui para um conteúdo melhor para vocês. Então vocês vão ter esse contato próximo, não só comigo, como o professor Josimar. Vamos estar trazendo para vocês exclusivo as aulas. O conteúdo que a gente vai lançar à noite, vocês já vão estar por dentro através de pequenos make-offs que a gente vai fazer. Para vocês estarem acompanhando os nossos make-offs. Esse é no valor de R$2,99. Nesse valor de R$2,99, você também vai ter acesso às aulas exclusivas e aos moldes também. Agora, os membros da suflorista, esse daqui, que é o valor de R$4,99. Esse é um pouco mais completo. Você vai ter acesso às aulas antes das pessoas assistirem. Esse é um benefício que você vai ter. Vocês vão fazer parte também das lives que a gente vai lançar aqui de Tirando as Dúvidas. Seja em relação a flores com frisador, sem frisador, jarro. Você vai ter acesso também, além desses benefícios, dos comentários em destaque. Também dos moldes exclusivos. E também do make-off. O make-off, como eu sempre falo, antes da gente elaborar a aula para o YouTube. Para todo mundo ver, vocês vão ter acesso não só ao make-off, mas também como a aula. Antes da aula ser lançada para o grupo lá do YouTube, para a plataforma do YouTube. Vocês vão ter acesso primeiro. Então, vocês vão assistir a aula primeiro do que as outras pessoas. pagando apenas R$4,99 por mês. Querendo cancelar, você tem essa opção aqui no próprio YouTube. Quando eu me refiro a ter acesso ao make-off, vocês vão ter acesso aos bastidores. Ou seja, a elaboração da aula com os moldes. O que a gente vai propor naquele dia. Se vai ser flor com frisador, sem frisador, se vai ser jarro. Eu vou procurar especificar mais para vocês o que é make-off. No make-off, que é esse aqui de R$4,99, você fazendo esse pacote por mês. Você tem direito de ver os nossos erros de gravação. Os detalhes que não vai ao ar na editação dos nossos vídeos. Você vai estar acompanhando com esse pacote. membros da Suflorista aqui, olha. Que custa apenas R$4,99. Então, esse aí você vai ver os erros. Vai ver, como eu falei, a elaboração das aulas. Como surgem as aulas. A gente vai mostrar para vocês de onde a gente tira as ideias. De onde a gente procura trazer para vocês esses conteúdos. De onde a gente cria. De onde a gente pega. Então, tudo isso aqui vocês vão ter acesso. Aí vocês vão me dizer, sim, Jace. Se você me disse isso, agora o que é que eu faço? Tem essa opção aqui do R$1,99. Todos eles têm esse nome, seja membro. Seja membro. Ao você clicar aqui, seja membro. Seja do R$1,99, do R$2,99 ou do R$4,99. Vou clicar aqui, como se eu quisesse ser membro. Vou colocar aqui. Vai abrir outra tela para mim. Se você já tem um cartão. Como eu tenho aqui um cartão já. Na minha conta do pai, né? Que chama assim, né? Pay, não sei. Parece que a pronúncia é essa. Eu já tenho aqui um cartão. Então, eu já faço a compra. Eu só digito o código de segurança do cartão aqui. E eu já fico. Finalizo a compra aqui, ó. Caso você não tenha. Gente, é simples. Ele vai perguntar o seu nome. O seu telefone para contato. O e-mail. E os números do cartão. Ao você terminar de preencher. Aí ele já vai dizer assim. Comprar. Finalizar a compra. Você finaliza a compra. Não é? E você já está fazendo parte do nosso clubinho de membros. Isso pode ser qualquer cartão. Crédito. Você pode estar fazendo sim. De crédito. Vai ser descontado mensalmente. Então, é muito simples de você estar fazendo. Ó. Vamos supor que eu queira colocar um outro cartão aqui. Vou mostrar para vocês o que é que aparece. Aparece aqui o nome do cartão. Número do cartão. Está aqui as opções. Elo, Master, Visa. Está aqui as opções do cartão. Aqui você coloca o mês, o ano. Tudo isso aqui. O mês e o ano. Que isso aqui é a validade do seu cartão. Os três dígitos do cartão de segurança. Aqui eu já tenho o meu endereço. Já aqui. Tudo ok. E nisso eu já coloco aqui. Comprar. Isso era se eu quisesse colocar um outro cartão. Como eu já tenho o cartão. Eu vou naquele que eu já tenho na minha conta. Que eu faço compras online. Então, é muito simples. Ao você seguir as diretrizes do YouTube. O que ele vai pedindo. Você pode ficar tranquilo. Aí você vai me dizer. Já assim. Mas é um site seguro? Gente. O YouTube, ele sim. Ele é um site seguro. Se não fosse. Nós não estaremos dando essa opção para vocês. Colocar os dados de vocês. É uma maneira de vocês estarem fazendo parte. Nos ajudando aqui no canal. E sem contar as vantagens que vocês vão receber em troca. A gente está aqui também com o nome loja. Por enquanto ela não está aparecendo nada aqui. Mas em breve. Vocês estão vendo aí nas fotos. A gente vai estar com caneca. Com capa para celular. E bolsas também. Então aí. Nós vamos ter de todas as cores. Aí os valores também. Já vai estar nele. E a compra é do mesmo jeito. Com o seu cartão de crédito. Aí vai pedir o nome, o endereço, o telefone. Tudo direitinho. E você vai preencher. Já pensou você estar aí na sua casa. De repente você está com a capa do celular. Do nosso canal. Uma caneca para você estar tomando o seu cafezinho. Com leite. Com o nome suflorista. Que legal, né? Uma bolsa para você comprar os seus materiais na rua. E colocar dentro. E se amostrar. E dizer. Olha isso aqui é do canal da professora Jace. E do professor Josimar. Muito bacana, né? E os preços também são muito acessíveis. Nós procuramos aqui na loja trabalhar. Com um preço muito acessível. Mais baixo do mercado, tá? Então não vai ser coisa que você não vai poder comprar. Vamos estar também com as camisetas estampadas. Com o nome suflorista. Tudo direitinho aqui do canal. Então em breve nós também já vamos estar com essa opção. Para vocês aqui, tá bem? Então espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para vocês. Conto com vocês também na questão do membro. Para que a gente possa estar lançando lá mais vídeos exclusivos. Lembrando. O primeiro vídeo que nós temos lá. É esse aqui da Arara. Vocês não estão vendo porque, como eu falei. A aula por conta do não ser membro. Mas vai estar lá aqui, ó. Somente para membros. E mais a próxima vai ser a aula do galo. E depois a do pavão. E posterior a gente vai lançando também outras aulas exclusivas. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse esclarecimento. Isso aqui não serve só para o nosso canal. Serve para outros canais. E se vocês estavam em dúvida. Em questão de credibilidade. Pode ter certeza porque aqui na plataforma do YouTube ela é muito segura. Tá bem? Então muito obrigada por assistirem esse conteúdo até agora. E não esqueça de se inscrever aqui embaixo se você não é inscrito. E até a próxima!